13 horas e 43 nos últimos dois anos, a Prefeitura de Toledo notificou 29 empresas por descumprimento de contrato e abandono de obras. As empresas vencedoras das licitações não conseguem executar os trabalhos, a maioria por não cumprir com os prazos estabelecidos. O resultado? Frustração para a população que aguarda os serviços das novas estruturas. Está na tela. Eu estou dentro do local onde deveria ser a cozinha do semeio do Jardim da Mata. O problema é que quatro empresas já passaram por aqui e nenhuma delas concluiu esta obra de extrema importância para a comunidade. E hoje, o local que deveria estar cheio de crianças está assim, tomado pelo mato. São tapumes caídos, vandalismo, restos de materiais de construção, estruturas metálicas. Esse abandono deixa a população indignada. É todo o dinheiro público, a própria população está empatada ali e a obra parada. O problema é que essa não é a única obra pública parada. Outros exemplos são o prédio do Procon, a central de segurança, que aliás, também deixa moradores incomodados. Eu acho que é descaso do povo, porque é uma coisa que eles deviam cuidar. Eles recebem verba e faz metade, depois deixa para o outro que seja. A prefeitura mostra preocupação com a falta de comprometimento de empreiteiras e tem tomado providências para que essas empresas não voltem a participar de licitações públicas. Melhoramos os nossos editais para evitar que empresas sem capacidade financeira de tocar essas obras, que elas possam participar. E essas obras paradas, nós estamos hoje seis obras paradas dentro do município de Toledo. Essas construtoras, todas elas foram punidas da forma contratual, tanto multa quanto a aplicação da suspensão de participar de processos licitatórios.